A gente traz agora um giro policial com outros destaques da nossa região com o Will Souza. Durante uma operação policial no bairro Jocafe, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão. A ação foi iniciada após uma denúncia anônima. Na operação, a polícia apreendeu uma submetralhadora de fabricação caseira, R$ 1.930 em dinheiro, pequenas quantidades de crack, cocaína e maconha e ainda 13 munições de calibre .380. Uma mulher que estava na casa foi conduzida à delegacia. Porém, não houve certeza de que ela fosse a proprietária do material ilegal e ela foi liberada. Os policiais civis agora estão trabalhando para descobrir quem é o dono do material entorpecente e quem é o proprietário da arma de fogo. Nessa segunda-feira, a Força Tática da Polícia Militar desarticulou um ponto de drogas no bairro Interlagos. A ação aconteceu após a polícia receber uma denúncia de que uma residência na Avenida Ouro Preto estava sendo utilizada como ponto de tráfico de drogas. Chegando ao local, a polícia fez o cerco. Alguns indivíduos tentaram fugir, mas foram presos. No total, a polícia apreendeu oito pessoas, sendo cinco delas menores de idade. Dentro da residência, a polícia encontrou 168 pedras de craque, 60 buchas de maconha, uma bala clava, um canivete, oito celulares e uma pedra bruta de craque. Os oito elementos e todo o material apreendido foram entregues na Delegacia Regional de Linhares. Transcrição e Legendas Pedro Negri